Vai, vai no chão, quase na posição, vai mulher, é o Caio Ken It's been a long day Eu fui no shopping com a novinha, ela levou a amiga, levei o meu parceiro Pra ela não ficar sozinha, paguei lanche, cinema, ela ficou tranquilinha Mas no final da noite, já sabe o que eu quero menina E vem assim, pra compensar tu senta e fica do jeito que me alucina Vai com a tcheca, vai, vai com a tcheca bandida, vai com a tcheca, vai, toma Vai com a tcheca bandida, de novo, é tipo assim Pra compensar tu senta e fica do jeito que me alucina Vai com a tcheca, vai, vai com a tcheca bandida, vai com a tcheca, vai Vai com a tcheca bandida, vai, 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 vai Vai com a tcheca bandida, vai, 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 toma Vai com a tcheca bandida, de novo, é Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha, vai Vai, toma Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha, vai Vai, toma Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha, vai Vai, toma Eu fui no shopping com a novinha, ela levou a amiga, levei o meu parceiro Pra ela não ficar sozinha, paguei lanche, cineminha Ela ficou tranquilinha, mas no final da noite, já sabe o que eu quero menina E vem assim, pra compensar tu senta e fica do jeito que me alucina Vai com a tcheca, vai, vai com a tcheca bandida, vai com a tcheca, vai Vai com a tcheca bandida, de novo, é tipo assim Pra compensar tu senta e fica do jeito que me alucina Vai com a tcheca bandida, vai com a tcheca bandida Vai com a tcheca bandida, vai, vai, vai Vai com a tcheca bandida, vai, 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 toma Vai com a tcheca bandida, de novo Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai, toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai, toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai, toma Tem mais uma aqui, que eu não sei mais viver Tem mais uma aqui, eu sei que tem mais uma Só sei qual que é Como que é o ritmo, peraí Calma tcheca, eu tô tentando lembrar o bagulho Lembrei Vai, caralho Oxi Oxi Oxi